Música Meu nome é Auri Neide, sou enfermeira e coordenadora do serviço ambulatorial especializado em DST, AIDS e hepatites virais no município de Arassatuba. A Arassatuba está localizada no noroeste do estado de São Paulo, com 199 mil habitantes e somos referência para mais 16 municípios da região. A proposta da Organização Mundial de Saúde é reduzir drasticamente o número de novas infecções e óbitos por hepatites virais até 2030. E isso só será possível através da prevenção, do diagnóstico e do tratamento precoce, levando à cura e interrompendo a transmissão. E este curso vem de encontro à necessidade de expandir a testagem a todos os serviços de saúde da rede municipal. Atualmente, os testes rápidos para hepatites virais, HIV e sífilis estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, no centro de testagem e aconselhamento, no pronto-socorro municipal e nas maternidades. O pronto-socorro municipal é a porta de entrada para realizar testagem em situações de urgência, como violência sexual, sexo com sentido desprotegido e acidentes com materiais biológicos. Nas unidades básicas de saúde, no centro de testagem e aconselhamento, a demanda é livre, não precisa marcar horário. Já nas maternidades, são testadas todas as parturientes. Desejo a vocês um ótimo curso, espero que vocês possam aproveitar bastante e interagir conosco.